E a receitinha de hoje vai ser esse delicioso nhoque de batata com um molhinho de carne moída. Gente, é uma delícia! Vem comigo e vejo passo a passo de como preparar essa receita, que é muito simples de fazer. Dá pra você fazer aí uma renda extra vendendo nhoque. Vem comigo e vejo passo a passo. Aqui eu tenho 460 gramas de batata cozida, batata lisa mesmo, tá? E agora, neste momento, eu vou amassar essas batatas, elas ainda estão quentes. Vou passar por essa peneirinha aqui, pra deixar bem lisinha, bem lisinho esse purêzinho, né? Então já está aqui prontinho. Agora, neste momento, vou adicionar aqui um ovo, adiciono uma pitada de sal. Lembrando que o sal é a gosto. Coloco também um pouquinho de sazón. O sazón é opcional. E vou adicionando trigo aos poucos, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade exata que usei nesta receita. Olha só como é que ficou a massa. Tá bem lisinha e boa pra abrir. E agora eu vou cortar aqui em pedaços, né? E vou começar a fazer essas tiras aqui, ó. Aí vou cortando. Aí tem essa opção de passar aqui no garfinho, olha só. Fica bem bonitinho o nhoque, tá? Pra quem tem paciência aí de fazer um por um, fica bem bonito. E também absorve mais aí o molho ou qualquer coisa que você for fazer aí, né? Pra poder comer com o nhoque. Então já tenho aqui, né? Coloquei o nhoque nesse guardanapo aqui de cozinha. A água já está fervendo. E agora uma água pura, sem nada, tá? Porque o nhoque já está com sal. Daí vem o molhinho também, né? Então não precisa colocar sal na água. Assim que o nhoque subir, já está bom pra você tirá-los, tá? Da água. Então aqui coloca um pouquinho de óleo de cozinha mesmo, tá? Não é o azeite de oliva não. Mas se quiser colocar o azeite, tudo bem. Mas eu gosto de colocar o óleo porque daí vai separar bem o nhoque, né? Então agora neste momento adiciono aqui o molhinho que está uma delícia. O cheiro está muito bom. Então você pode fazer aí um molhinho de sua preferência. Você pode também fazer assim um molhinho assim de manteiga ou azeite de oliva com algumas especiarias, né? E daí colocar aqui no nhoque, né? Misturar tudo muito bem. Colocar um queijo parmesão por cima. Eu coloquei queijo mussarela porque eu não tinha aqui um queijo parmesão, tá? Então com a mussarela também fica muito bom. Olha só, gente. Que lindo que ficou. E dá aqui pra mais ou menos umas quatro pessoas, tá? E agora neste momento eu vou me servir, né? Olha só isso aqui, gente. Tá fantástico. Que delícia. Isso aqui pra vender, você fazer marmitas aí pra vender nhoque. E rende muito, tá? Eu coloquei aqui uma batata bem grande. Cozinhei ela, né? Ela tinha 460 gramas. Quase meio quilo de batata. Então, é... E deu tudo isso de nhoque. Olha só isso, gente. É uma delícia. Bom, pessoal. Chegou o melhor momento que é provar esse nhoque. Veja só. Gente. Isso aqui tá fantástico. Eu sei que isso tá fantástico. Hum... 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 Gente, eu gosto também de nhoque frito. No próximo vídeo eu estarei mostrando pra vocês, tá? Hum... Faz aí, depois você me conta. Comente, compartilhe e nos segue aqui nesta rede social. Um... Tchau. E aí E aí E aí